Salve, salve, meus amigos do canal Rodolfo Clash. Estamos aqui jogando, trazendo a primeira hora do jogo da cobrinha. Ah, não tem problema. Gente, o jogo da cobrinha pode parecer estranho como jogo da cobrinha. Óbvio que eu não pediria um jogo da cobrinha simples. E se chama Temple of Snack. Temple of Snack funciona da seguinte forma. Temple of Snack é uma aventura de masmorra, de puzzle sinuosa, baseada em peças. É pra gente defender o templo do ataque dos infiéis e crescer, crescer, crescer. Tem qualificações acima de 84%, muito positivas na Steam. É um jogo lançado agora em fevereiro de 2023. Desenvolvedora. Calma aí, desenvolvedora. A Etic Games, distribuída pela Pixel Jam. Muito obrigado. Muito obrigado por ter cedido esse jogo. Olha lá, Classic Mode tá trancado. Por quê? Porque você é obrigado a jogar o modo história pra liberar o Classic Mode. Classic Mode, Snack Words e Mecha Snack. Ou seja, você tem que ir completando na ordem. E tem os extras aqui. O que serão os extras? Ah, começo rápido. Reading out. Free yourself. Tem... Nossa! Tem um monte de opções aqui, ó. Uma moeda, uma flor, quatro fãs. Tá bom. Voltar ao menu. E vamos começar no modo história. Novo jogo. É isso aí, novo jogo. Escolha um slot. Quero esse. Hum... Tenho certeza de escolher suas opções de acessibilidade. Não, precisamos. Tá show de bola. Começar o modo história. Já fizemos uma conquista em Steam só por começar o modo história. Hum... Quem diria que o jogo da cobrinha ia chegar num nível desse? Que bundinha feia, rapaz! Gustavo achou bonito. Que é a Ana Maria Braga ali com umas penas na cabeça, gente. Jesus! Que jeito de andar esse? É Michael Jackson? Pixel Young Presence. Cara, parece a nova onda do Imperador. Ah, é Terrick Games Production. Tempo of Snack. Snack? Snack. Café tacante. Um jogo por Nick Bell, Bell, Bell. Jingle Bell, Jingle Bell. Com música de Milo Stilman. Quem diria que o jogo da cobrinha esse é... Olha a cobra e os ovos. Três ovos. É aleijado. É, deixa pra lá. É... Mover. Tá bom. I... 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 F vai rápido. R dá um reset. Nossa, gente! É difícil porque... Você clica e ela não vai na mesma hora. Ó. Cliquei! Cliquei! Ela... Ó. Nossa! Ela demora um pouco. Eu fico confuso. Então vamos lá. Tô pondo a cabecinha pra fora. Ou pra dentro. Depende como encarar. Gostei da música. Ihhh! Tem treta, hein? Ai, ai! Nossa! No final eu bati com a cara. Gente, essa movimentação da agonia. Você não aperta... Não é em tempo real isso. Demora pra responder os controles. Nossa, fui ler um segundo. E aí, eu vou fazer 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 um segundo. Ô merda! Ih, caceta! E agora? Aaaaaaah! Nossa! Ai merda! Ai merda! Ah, eu cresci! Olha, minha cobra tá maior, gente. Gustavo tá podendo presenciar e ver minha cobra crescendo. Ih merda! Bati com a cabeça. Aaaaaaah! Essa fase aí agora tinha que esperar crescer. Primeiro a gente tinha que comer o cara. Pra poder crescer. Ainda não tá o tamanho suficiente. Ih merda! Não! Não! Ferrou! Ferrou! Acabou! Eu cliquei R de propósito. Ah merda! O que você quer que eu faça? Música Ué! Não entendi, é. o que você quer? Opa! Opa! Opa rapá! Gustavo anota a hora de começo! Registra a hora de começo aí, que horas que a gente começou. Esse jogo, não a live. Deixa anotado aí. Ih, Gustavo sumiu. E merda. Ih, como é que não dá? Não dá! Opa! 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 Merda! Bosta! Fiz merda! Escreve aí a hora, porque se cair tua internet, eu não fico sem. Escreve que horas começou aí. Opa! Essa musiquinha é viciante. Ih! Eu não quero furar a minha cobra. Ah! Ó, isso aí já viu. A gente tem que fazer uma técnica. Que merda! Putsgrila, rapaz! As curvas são... Ele vai... Ele faz as curvas na cadência da música. Ah! Pois é! Não, mas o objetivo do jogo é você crescer eternamente, né? Eu acredito que a gente nem passe de fase se não comer. Ah! Ah! Tem que a Deep Samoaher faça algo realmente não mencionável. Eu acho que a gente tem que voltar por essa mesma porta. Ó, não pode ficar totalmente na água. Ah! Pô, furou a minha bundinha. Bom, pelo menos não volta tudo. Ei! Travou! Travou! Isso foi injusto. Travou e... Eu não entendi o que é pra fazer. Ah, não. Ah, não. Ferrou. Eu fui pra cima, mas era pra ir pro outro lado, gente. Olha lá! Nossa, mutilei. Perdi o rabo pra porta. Mas já sabemos pra onde que é pra ir, né? Simples essa fase, então. Simples essa fase, então. Olha lá! Não pode cair com a cobra toda dentro d'água! Puta... Vai! Vai dizer que isso aí não é uma mega, ultra, super, big evolução do jogo da cobrinha, rapaz? Que isso? Por quê? Ah! A gente tem que... Rapaz... Olha que confuso! Olha que confuso! Tinha que voltar no do meio só pra... Tinha que voltar no do meio só pra... Rapaz... Quem gostou do jogo aí? Agora, como é que eu vou subir nisso? Será que a porta tá aberta? Por que que tem o botão daqui de cima? É... Ué... Você queria que eu subisse por hoje? Você não gostou desse ritmo? Eu gostei! Eu achei um ritmo... Sei lá... Aonde que eu tenho que ir? Eu achei estranho... Aonde que eu tenho que ir? Aaaaaah! Será que dá pra ir aqui em cima? Não... Será? E eu não posso... Pisar nos dois ao mesmo tempo... Porque não dá... Ó... Se eu fizer isso aqui, ó... Vão me espetar, quer ver? Ó... Não dá... Vão mea tirar... É... 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 Eu... 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 acho que não vai dar a mas descobriu que é assim em eu acho que é pra ignorar o colocar o lado de cima em tá tem que enrolar um pouquinho mais ah Estranho! O que será que eu tenho que fazer? Salve José Hélio! Chegou na hora de ver minha cobrinha crescendo, a situação está meio complexa. Estranho! 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 A morte. Ah, dancei. Fiz merda. Apertou o bostão, já era. Ih, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Tinha que manobrar tudo. Putz. Rapaz, o bagulho tá sinistro. E casseta. Se cair totalmente na água, perde. É legal que tem pedrinha pelo caminho pra você deixar cair. Ai, meu Deus. Fiz merda. Exatamente. Só o tempo de resposta que é meio louco. Porque é como se fosse em turnos, né? Oi. Um grilo gigante no quarto. Fala com ele. Pode ser o grilo falante. Não tem problema. Tem que acabar a primeira hora. Então vem pra cá. Não tem como. Ué, aqui só abriu a mesma porta. Ah! As vermelhas são sempre espetos. Não tem como. Não tem como. . . . Oh! Eu achei que tava fechado Gustavo vai mantendo aí o relógio Que você que tá sabendo, cadê? Repete a hora aí pra eu saber Que eu perdi 21 e 14, deixa eu anotar aqui Pois é, anotei depois Gustavo, foi 21 e 14 Ou 22 e 14 Acho que você tá confundindo, não? Não é possível que eu tô a mais de uma hora nesse Ai meu Deus E agora? Mas aqui são 22 e 34, Gustavo Aí são 21 e... Você tá em que país? JB, que horas são? Meu celular tá 22 e 34 Eu acho que eu tô no... UAM! Prestei atenção aí Tá aqui, vocês podem ver Ah, agora que eu tirei o chip desse celular Ele não sabe mais a hora, então Era a operadora que tava botando a hora certa Vem cá, Aline Ah, vem cá, olha o teu tamanho O tamanho do grilo, pessoa Mas é falante Ô, desgraça Ai, merda É, o meu celular ele pifou e depois ele despifou Então Lembrando que se a gente cair totalmente na água Aí morre A Aline já conseguiu ver duas cobras aqui Ih, calma aí Tem mais um botão ali que a gente não apertou Bom, em primeiro lugar Tem que apertar aquele outro pra liberar o cara Ué, o cara foi embora? Ué, o cara foi embora? Ainda vai rolando na barriguinha Ai, eu não quero essa porta Ué, o cara foi embora? Raramente, opa Eu me desconcentrei aqui A Aline já conseguiu sair do quarto Já é um bom começo Ela só não vem pra cá Porque ela não quer ver a cara de vocês Então vem pra cá Eu gostei da musiquinha Eu sei que é repetitiva Mas eu achei viciante É complicado Eu acho que aquilo ali Deve ter um tempo Pra o espeto não rolar mais Mas o tempo é muito curto Ai, meu Deus Ah, burro É, eu fico prestando atenção Às vezes no movimento do cara Pra entender a coisa Pra onde que ele vai E eu acabo me perdendo do jogo E eu vou produzir Amém 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 Opa! Opa! Ei! Ah, não! Ninguém merece uma coisa dessa. Vai ficar essa brincadeira? Palhaço! Legal, né? Ele abre a porta e ele pode. Pronto, agora ele não foge mais. Eu só vou conseguir... Cara, vai ser difícil. Porque se a gente pisar isso aí no meio, dá essa droga. E se não pisar... Opa, acalmei, tem uma coisa aqui aberta. Puxa! 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 Então entra lá e leva o inhame e o dog. Eu não posso fazer o vídeo para botar no YouTube com intervalo. Puxa! 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 Não! Puxa! Vai ficar gravado! Puxa! Ué! Cadê a porta? Não vai abrir? Não entendi É pra descer então, é pra descer Não Aline, entende a responsabilidade? Eu vou daqui a pouco E agora? Tá, aí ele já foi lá Nossa, ele chegou a dar A coisa pra dar morte, vocês viram Capítulo 2, a Bridge O que é Bridge? Tradução aí Não distrai a cobra Aliás, o Rodolfo Nossa, cobra subindo escada Cara, é o melhor jogo da cobrinha Que eu já joguei na minha vida Ah Com escudo não pode? A cobra tem que entrar por trás Ah não O cara botou o redondo na hora que a cobra ia entrar Aí não dá E ela tá indo Ih, tem que fazer esse caminho mesmo É, parece pista de autoescola Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Não Durante a gravação nunca Tá gravando Eu preciso entregar pra produtora Mostrando isso Tenha noção É sério Eu não entendi O que que ele quer com isso? Ah, aqui Será que dá? Nossa Que tela horrível Bom Tudo bem Ele tá indo sozinho Dentro disso Eu só tô colocando ali Ele É uma morte ali no meio Cara Que jogo bem desenhado Que Que remake Inovado Sei lá E aí Aí ferrou Não vai dar Porque a gente não apertou Será que dá pra voltar Pra apertar os dois? Não Depois foi Já era Ué? Ah, tá Oh, droga Agora entendi Pra ir abrindo os caminhos E aí Lagarto Que isso, gente? Telas muito desafiadoras E agora? É pra lá mesmo? Caraca, velho Por cima do precipício Que foda E agora? Ah, meu Deus Que bom que ele não voltou muito Cara, eu não sei o que eu faço Puts Eu deixei ele guiando sozinho Tá É, bem loucão Ah, não Comi meu rabo A cobra vai ficando grande demais E aí você tem que manobrar muito, gente Olha Eu vou manobrar aqui pra trás Não Não, 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 não Não Ah é, não pode fazer Entendi, entendi Tem os As quinas Não permitem você fazer o que você quer Não Não Ah lá A gente tem que passar por cima E aí Eu vou É Que isso, gente Como é que a gente vai passar Ah Mais pra esquerda Tá Espera dar o tempo Há um tanto tempo Há um tanto tempo aí Tá Ele vai Não, não, não Ele tinha que fazer a curva ali Então Tá virando sozinho Naquela quina Ó Aqui eu ainda consigo virar Eu quero saber aonde que vai apertar pra abrir lá embaixo Ai 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 Quero saber aonde que ele vai apertar pra abrir lá embaixo Gente Não sei Eu sei Não vai apertar mais Porque já vira o que precisa no botão Mas como é que eu vou Ali do canto inferior esquerdo Onde eu tô chegando Abrir passagem pra descer no buraco inferior da tela Será Será que existe uma passagem na lateral esquerda inferior? Passagem pra fora Pois é Pois é E ferrou E ferrou E ferrou E ferrou Ué, mas aí eu toquei a música toda. Ih, ferrou, 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 ferrou. E eu não sei o que eu faço, gente. Ou é pra acender tudo ou é pra apagar tudo. Acender tudo eu acho que não funcionou. Então vou tentar apagar tudo. E aí E aí Ai, ai. Ué, abriu. Abriu porque eu já fui lá. Que louco! Eu não entendi. Ai, tinha que passar por dentro. Ah, tá... Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Cara, é que é complicado. O que eu vou fazer com esses trolhas? Não, não! Ah, tá. Complicado, porque elas são muito espertas, elas levantam o escudo na hora. Ela fala, ahn, 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 ahn. Eu não como ninguém já tem o tempo. Eu espero que não desvire alguma coisa errada. E ferrou. Eu não entendi. Então, eu não tenho que apertar aquele botão, eu tenho que apertar só o segundo, depois de qualquer coisa eu volto e aperto o primeiro. E não vai dar. E não vai dar. Você tá falando de apertar primeiro o botão da esquerda, depois da direita? Aí eu fiz merda, lógico. Só o da direita a gente não vai longe, não. E não tem como... Ah, tá. Ih, merda. Ih. Ih, gente. Olha lá, só o da direita. Beleza, me deu acesso pra ir pra lá. Só que quando eu passar no botão vermelho, já acabou o acesso. Olha lá. Poderia ir pra direita, mas aí já tava torcido a minha entrada lá. Olha lá. A hora que eu apertar o botão vermelho e eu não tenho como passar sem apertar ele. Ferrou. Aí eu só tenho como voltar e apertar ele de novo. Ah, moleque. Ih, caraca. Cara fazendo as oferendas. Ih. Ah, beleza. Ah. Ih, é complicado. Ah. Ah. Ai, droga. Ele só foi por aquele caminho porque lá tava ocupado. Eu vou fazer aqui, hein. Aí não adianta. Olha lá. Ele só vai pelo caminho externo. Ó. Viu? Agora sim. E rapaz. Ai, 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 ai. Eu virei pra cima. Era de se esperar que ia mudar, né? Ai, ai. Ai, ai. Olha, eu vou te dizer, é um joguinho bem viciante. Opa. Isso. Ah, moleque. Ah, moleque. Roll de entrada. Ei. Ele não quis fazer curva. Tem uma seta. Eu ia... Ferrou, ferrou, ferrou. Eu ia entrar ali, mas ele fechou a porta na minha cara, então... Olha, eu ia concordar com você... Aonde você viu 10 segmentos? É porque eu não posso ficar olhando muito a tela. Você contou? Ou tem um número em algum lugar? Gente, não tem como cobrir todos. 12. 12. Ai, dei mole, hein? Mas pelo jeito o segredo realmente é encurralar. Ah, entendi. Quando engolir, tá. Olha, ele não deixa eu descer ali. Eu vou ser obrigado a subir aqui. Eu acho que é pra te mostrar que teu objetivo deve ser passar por ali. A lógica do jogo é essa, né? Tchau. Ah, droga Eu achava que se ainda tivesse Sei lá, qual será o macete Pra vencer essa mulher Olha lá, não dá pra alcançar Essa pessoa, ele corre demais É, se você analisar, é um jogo em turnos Mas você não tem controle da velocidade Dos turnos Com certeza Crescer o tamanho desses dois É fundamental Será que a gente tem que cair em cima deles? Porque a gente fica alto aqui Eu virei porque Opa Que eu só queria abrir a porta Eu só quero sair da sala Ih, agora Agora cagou tudo Ferrou de vez Ah, não Nossa senhora, gente E agora? Rapaz Cara Me surpreendeu Eu esperava um joguinho da cobrinha divertido Mas não assim Ei Que isso Por que que não tá pesando? Eu não tô entendendo Putz Tinha uma saída Que eu não vi Ah, não Eu tenho que fazer a cobra Cair em cima dos botões todos E vai abrir alguma coisa secreta Em algum lugar Eu tenho que fingir Que eu já tô no chão Pra quando cair não dar merda Ih, mas não vai dar Free your self Conquista É Determinismo da cobra Eu tô impressionado Me surpreendeu Capítulo 3 Dismissers O trabalho foi feito O alto sacerdote Mandou a cobra De volta Pra prisão dela Ajude ela A explorar O O Labirinto Criado E talvez Encontre um caminho Para escapar A gente fez 1370 passos Chegamos a um tamanho de Olha o que que a gente correu Rapaz Olha aqui É Não Ele entrou sozinho Tem Tem que ser paciente Principalmente Porque no começo Ixi Olha lá Outro papo Daquele da cobra aérea Que vai caindo Ah Ferrou Eu não entendi Onde tem saída aqui Ah, lá embaixo Ah Ferrou Cagamos E aí Vamos lá. Deu uma travadinha, mas não mais. Eu diria que está muito bom, rapaz. Estranhamente, eu não tenho a menor ideia de onde era para ir ali, porque... Você anotou 14, deu 15, então está certo. Gente, esse é o Temple of Snack. Eu trouxe para vocês aqui a primeira hora. Fiquei curioso para saber aonde que a gente ia sair nessa salinha. É um jogo que eu achei, pelo trailer, muito superficial o trailer, eu achei ele legalzinho. Mas aí eu não sabia se... Eu esperava que fosse legalzinho, mas ele me surpreendeu. Ele é muito melhor do que eu esperava que ele fosse. Me surpreendeu o jogo. Eles conseguiram pegar um tema absolutamente ultrapassado, mega batido. Eu acho que era para ir inteiro, eu acho que era para ir reto. Cobra de passarinho muito doida. Eu acho que ali era para ir reto, hein? Eu estou virando nos vasos. Eu acho que é meramente para ir reto, porque aquilo é uma pedra mais alta e você passa por baixo. Eu acredito que seja isso. Vou deixar ir reto. Olha o canalha ali. Uau! Caraca! Olha que fim bonito aqui, olha. Rapaz, é um trem fantasma. Ah, desculpa. Se eu caísse e desse merda ali, eu ia me lascar. Então, por isso que eu não arrisquei. E agora, quando eu pisar de novo, ele vai fechar, né? Na minha cara. Não. Eu não posso cair aqui, senão eu perco. Eu achava que quando passasse de novo, ele ia fechar. Mas ele não fecha de jeito nenhum, então... Ah! Agora! Que filho da vaca! Então, essa foi a primeira hora do Temple of Snack. A gente está no dia aí de... A primeira hora dos jogos. Eu volto logo. Então, nesse jogo a gente termina por aqui. Não deixa ninguém fugir daí, porque eu volto já. Um abraço e até o próximo jogo. Eu vou deixar aqui na tela a carinha do jogo. Já volto. Eu vou deixar aqui na tela a carinha do jogo. Um abraço e até o próximo 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 jogo. Uau, a gente pode fazer! Ah, e ele está abrindo as Teams para olhar os níveis que as pessoas fizeram. A pergunta do Gustavo, pelo jeito, Chrome Vengadora, complete o arquivo para a Aglosnec invisibles, serpenta e morta ou modo deus. Então sim, dá para procurar New, é a nossa paterna isso aí. Olha, a gente pode fazer upload para Steam ou procurar na Steam Workshop. Editar também. Olha, extras, a gente, ó. Liberou. Start our first story mode adventure and unlock a Snack Workshop. Ah, tá. Comece seu primeiro modo história aventura desbloqueado no Snack Workshop. A gente não pode fazer. É... Ó, unlock a Snack. A gente desbloqueou isso aqui também. Segure o seu nariz. Pegue a Deep Samurai Unmencionável Unlock Pop. A gente desbloqueou isso. Ou seja, a gente saiu desbloqueando algumas coisas. Lânguas de... Lânguas de... Olha, inglês. Ah, texto para quem tem dislexia. Espanhol, russo, ó. Já pode botar espanhol para melhorar um pouquinho. Som... Gráfico... Gostei... Gostei, sim. Gostei.